Olá, eu estou aqui na Orientista para mostrar para vocês as camisetas da Dry Living da Conquista. Elas são um produto leve, possuem secagem rápida, elas têm tratamento bacteriostático à base de íons de prata, que vai proporcionar o anti-odor, elas fazem a dispersão do calor do corpo e isso vai diminuir a formação de suor. Elas possuem proteção solar a mais de 30 e a gente tem elas nas cores cinza e rosa feminina, cinza e azul masculina, ambas manga curta ou manga longa. Era isso pessoal, tchau tchau!